Vou contar pra vocês como o racismo me fez chorar hoje com duas duras em menos de 10 minutos. Era dia de operação, quando a polícia ou o exército entram na favela atirando pra todos os lados, supostamente atrás de drogas e criminosos. Esses são os piores dias. Os comércios não abrem as portas até a operação acabar. A internet cai e às vezes a luz também. As crianças não vão à escola e os adultos ficam impedidos de ir ao trabalho. O que não é ninja ou anjo pior, quando mesmo dentro de casa e embaixo da cama, a bala pode te achar.